Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um editorial. Esse é o terceiro editorial do dia. Pois é, se a situação às vezes está difícil para a direita, imagina para o Lula, que agora até os deputados do PT estão ameaçando assinar a CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro. É, a base aliada dele está se voltando contra ele. E aí, lembra quando eu falei sobre a leitura de Samuel aqui para você? Pois é, está se cumprindo tudo. Isso e muito mais informações a gente vai ter no nosso canal, no nosso editorial hoje. Então, mais uma vez, obrigado por estar me aceitando na sua casa para a gente falar um pouquinho sobre política. Bora lá então? Só lembrando que se você ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se no canal, é muito importante para a gente. Nossa meta agora, 1 milhão e 400 mil seguidores. Bora para cima? Vamos lá. Olha só essa matéria aqui do Conexão Política. Deputados da base aliada de Lula ameaçam investigar o governo com a CPMI de 8 de janeiro. Como assim, doutor Sandro? A base aliada, os petistas, estão querendo investigar o Lula por causa do 8 de janeiro? Sim. Na verdade, a preocupação não é o Brasil. Você sabe que não. Na verdade, o Lula está dando todos aqueles carguinhos que o PT achou que ia ser todo deles, está tendo que distribuir para o pessoal do União Brasil, do PP, do Lira, enfim, partidos que são mais de centro e que não são da turminha do PT. Só que a galera do PT está ficando de fora. Quem é do PT está ficando sem cargo. Agora, Lula subiu a aposta. Agora, são os cargos de segundo escalão. Então, por exemplo, a Codevaf vai ser um orçamento milionário e não vai para a mão do PT. Vai para a mão de algum dos aliados. Como, por exemplo, o Juscelino Filho, que pegou um ministério, é do União Brasil, não é do PT. E agora os petistas estão começando a ficar revoltados com o Lula e falando, olha, Lula, se você não parar, quem vai assinar a CPI somos nós. E com relação à CPI, um deputado de Goiás tirou a assinatura. Cedeu a pressão. Mas outro assinou. Enfim, a coisa não está nada fácil para o Lula. Não está da mesma forma que antes o dinheiro comprava todos os deputados. O bicho está pegando para o lado de Lula. Agora eu vou trazer uma péssima notícia para vocês. Uma notícia que nos comove muito. Luto por Jandaia do Sul, foi o Filipe Franciscini que colocou aqui. Lamento a tragédia que causou a morte de duas crianças hoje em Jandaia do Sul. O acidente entre um ônibus do município e um trem, infelizmente, deixou vítimas. E as informações são de que outras seis pessoas estão internadas. E, segundo a informação, em estado grave. Era um ônibus da APAI, em Jandaia do Sul. Ele não observou a sinalização do trem. E passou na frente do trem. O trem acabou coludindo. Algumas crianças, duas crianças, já foram a óbito no local. E outras ainda estão internadas. Então, assim, o que a gente pode pedir é força para essas famílias. A gente imagina a dor desses pais. A gente imagina a dor desses familiares. E a gente, com toda certeza, pede a Deus que conforte o coração dessas famílias. Então, infelizmente, em alguns momentos, notícias como essas fazem parte aqui do nosso canal. Tá bom? Bora lá. Tem mais notícia agora. Vamos falar de Jair Nicês Bolsonaro. A gente já está falando para vocês que aquela questão das joias foi uma tremenda cortina de fumaça. De fumaça. Por quê? A hipocrisia é tamanha. Lula, quando saiu da sua gestão, levou consigo quatrocentas e tantas peças do acervo presidencial. E o Tribunal de Contas fiscalizou isso. E qual foi o resultado final do Tribunal de Contas? Ah, Lula levou por engano. É só devolver. Vem cá. O Tribunal de Contas da União proibiu o Bolsonaro de usar ou vender as joias da Arábia. O Tribunal de Contas da União proibiu o presidente Bolsonaro de usar, dispor ou vender das joias da Arábia Saudita. Até o fim das investigações. A decisão é do ministro Augusto Nardes. Augusto Nardes. Então, o Tribunal de Contas falou, peraí, eu vou averiguar tudo. Vocês não ficam com esse alarde, não. Bolsonaro, não venda e nem use as joias. Deixe as joias do jeito que estão. Ponto. Que nós vamos averiguar. Se o TCU seguir a coerência do que ele teve com Lula e ele achar que essas joias são irregulares, ele vai entender, assim como entender o que Lula pegou por engano, e pedir que Bolsonaro devolva. Se for um Brasil sério, se for sem imparcialidade, imparcial. Agora, se for o país que a gente já conhece, aí você já viu, né? Eles fazem essa verdadeira cortina de fumaça, inclusive tem pedido de CPI pra apurar essa questão das joias. Mas a gente sabe muito bem que é uma tremenda de uma cortina de fumaça. E dentro desse assunto ainda, a gente vai trazer essa matéria do antagonista. O senador Jorge Cajuru pediu a suspeição de Augusto Nardes em caso das joias de Bolsonaro. Esse mesmo ministro do TCU que deu a decisão foi pedido a sua suspeição porque, segundo o Cajuru, ele já fez algumas postagens liberais pro Bolsonaro. Peraí. O Cajuru, ele tem que ter, no mínimo, coerência. Se tem uma coisa feia e que o goiano detesta, eu falo por ser goiano, é a ingratidão, é a, sabe, é a mentira. O Cajuru foi eleito com uma base de combate à corrupção, foi eleito tecendo críticas ao STF. Por que o Cajuru não pediu a suspeição do Alexandre de Moraes no enquete das fake news? Por que o Cajuru se calou, falou, falou do STF e agora não fala mais nada? O que aconteceu com o Cajuru que agora está alinhado com a base? Ele está pensando que a esquerda vai dar votos pra ele, ele acha que a base petista vai mantê-lo ali no Congresso. Então, bola fora do Cajuru, se ele mostrasse coerência, se ele tivesse feito a mesma coisa com o ministro do STF, se ele tivesse feito a mesma coisa durante o período eleitoral, se ele tivesse feito a mesma coisa, inclusive com o Pacheco, que ele disse ter eterna gratidão porque ofereceu um advogado, palavras dele? Aí sim, mas dessa forma aqui, a gente sabe que isso está equivocado e Cajuru, infelizmente, vem dando bola fora. Outra que deu bola fora demais é essa aqui, que ela mesmo falou, não se alege mais nem pra síndica de prédio, mas vamos lá. Vai agradar a todos, inclusive o mercado. Promete Tébit sobre o projeto do arcabouço fiscal, tá? Essa é a matéria do antagonista. O que é o problema sobre esse arcabouço fiscal? O que é o grande problema sobre essa situação? Lula não tem projeto. Lula não tem proposta econômica, fiscal. Já se passaram dois meses pra um governo que vem lá de trás com a proposta, concorreu na campanha presidencial, ele tem que ter uma proposta já. Diferente do que aconteceu com o Guedes. Bolsonaro e Guedes já entraram aplicando propostas, fazendo aprovação, a reforma da Previdência, por exemplo. Enfim, muita coisa aconteceu. Agora não. Agora ninguém sabe o que é, estão falando, estão fazendo suspense, ó, a gente vai entregar, a gente vai trazer pra vocês. O que a gente vai fazer pra economia, ó, a gente vai trazer pra vocês. O que a gente vai fazer pra parar de torrar o dinheiro de vocês e aumentar impostos pra bancar os companheiros? Eles estão falando que vão fazer isso. Mas já ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais. Então, assim, segundo eles vão apresentar, vai agradar a todos, inclusive o mercado. Eu pago pra ver. Eu quero ver quais serão as propostas do Lula. Porque até então, proposta nada a não ser ideológica, a não ser afagos com ditaduras, a não ser questões ideológicas, a não ser ministro falar que vai liberar droga, a não ser ministro falar que vai liberar aborto, a não ser ministro falar que vai torrar o dinheiro com lei Rouanet, etc. Então, até agora, se era pra ter agradado, garanto pra vocês que não agradou e não agradou em nada. Vamos falar de novo, pessoal. Nicolas Ferreira. O deputado federal Nicolas Ferreira fez uma manifestação na Câmara sobre o pedido de cassação que a deputada Tabata Amaral ameaçou apresentar contra ele por conta do discurso feito em defesa das mulheres. Gente, sendo claro pra vocês, isso é uma perseguição ideológica. Você caçar um deputado com base nisso é absurdo, é ilógico. Quais que foram as minhas críticas? Falta prudência do Nicolas. Por quê? Vocês lembram do caso Mamãe Falei? Eu posso repudiar o que ele fez. E vou repudiar. O Arthur Duval, Mamãe Falei, só pra você lembrar, era um deputado estadual do MBL. E ele fez um áudio dentro de um grupo de WhatsApp falando sobre as ucranianas e falou que elas são fáceis porque são pobres. Você tem que levar em consideração o seguinte. Foi uma fala pessoal, infeliz dele, que aconteceu num grupo de WhatsApp. E isso gerou a cassação dele quase que por unanimidade dentro do estado de São Paulo como deputado estadual. Por quê? Por ser direita e por incomodar. É simples assim. Então, dentro da prudência, a direita tem que andar em dobro. Porque a esquerda tá protegida, a direita não. Mas tudo que o Nicolas falou sobre a liberdade de expressão, sobre a imunidade parlamentar aqui nesse vídeo, onde ele esclarece que é dever e direito dele, expôs opiniões dele porque ele foi eleito para isso, tá certo. Só que a gente sabe que no Brasil não é assim que funciona. E você também sabe disso. Ou não sabe. Então, é por isso que eu trouxe essas críticas aí. É que Nicolas agora vai ter que ter prudência em dobro, tá. Mas esse pedido de cassação é absurdo? É absurdo. Mas dentro da lei, eles podem enquadrá-lo? Podem. Podem. Porque eles fazem da forma que eles bem entendem. Eles interpretam as regras. Eles interpretam as leis. Eles têm um STF do lado deles. Ou eu tô errado, tá. Não é que eu tô tecendo críticas ao Nicolas pelo que ele falou. Eu tô tecendo críticas porque a prudência tem que ser grande. E ele sabe que do outro lado, eles não jogam dentro das quatro linhas. Você sabe disso, tá. Bora lá. Bia Kicis trouxe uma postagem aqui. Quem não deve, não teme. Governo Lula já oferece cargos parlamentares retirarem assinaturas do CPMI, da CPMI de 8 de janeiro. E ela cita aqui. Quem não deve, não teme. Falas do próprio Lula quando ele criticou o Fernando Henrique não querer a CPMI. E eu vou trazer mais um dado pra você. Dentre todos os governos, já tem 16 pedidos de protocolo de CPMI. Ou seja, a direita tá trabalhando pra caramba. A direita tá mostrando serviço. Ou seja, o governo Lula não vai ter sossego em nenhum momento. Nem com a sua própria base, que ele já se perdeu com os petistas que foram eleitos. E estão sendo preteridos em relação à compra de outros parlamentares. E agora também com a quantidade de base que a direita tá se formando. Você quer um exemplo? A CCJ da Câmara é a comissão mais importante. Todo projeto tem que ser considerado constitucional ou não. E pra ser considerado constitucional ou não, ele passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E Lula não conseguiu nem a maioria dentro da CCJ. Bolsonaro tinha. Lula não conseguiu. Isso mostra que Lula tá mais fraco do que nunca. E o diálogo com a Câmara tá fraco. Tanto é que hoje Lula teve um diálogo com o Lira. Foi flagrado em um almoço com o Lira tentando trabalhar pela governabilidade. Porque a Lira já vem assumindo. Lula é um fraco. Não consegue nada. Não tem força nenhuma. Ele é um párea dentro do Legislativo. E hoje quem manda é o Legislativo. Você sabe disso. Então, situação de Lula, tá cheirando o impeachment e você sabe disso. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Peça a você que compartilhe, me ajude a mandar o vídeo pra mais pessoas. E a gente sabe que a coisa tá mudando. Então, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência. Que muita coisa ainda vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Muita coisa vai acontecer. E se você quiser ficar bem informado de tudo isso, é aqui no canal. Aqui eu vou trazer as informações como elas realmente são. Tá bom? Se você gostou desse formato mais dinâmico, coloca pra mim nos comentários. Você viu que eu tô alcançando mais temas aqui, né? Então, coloca no comentário se você tá gostando dessa forma mais dinâmica de trazer as notícias pra você. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Eu volto às 7 horas da noite e eu tô aqui com vocês. Combinado? Um grande abraço e até lá.